Que fizeram um fake, que eles chamam de fake paródia, porque cada hora eles inventam um nome, né? Num Twitter, com o nome de Gretchen Naro. E botaram a minha foto abraçada com o meu marido, pegaram o rosto do meu marido, colocaram a foto do Bolsonaro e fizeram uma paródia, eu abraçada com o Bolsonaro. Sabe quando eu vou estar abraçada com o Bolsonaro? Nunca, o dia que vocês me verem abraçada com o Bolsonaro, podem me internar. Porque uma pessoa que se declarou homofóbica, eu jamais vou apoiar. Uma pessoa que declara que iria fazer tudo o que ele vai fazer, pra mim, não vai estar do meu lado e nem muito menos vai estar no meu convívio. Então, esse fake paródia que acha muito engraçado usar a minha imagem junto com a do Bolsonaro, saiba que eu não gostei nem um pouco, que eu não apoio nem um pouco e que vou sim processar. Você está rindo dizendo que não tem processo? Vamos ver, meu amor. Vocês viram também que não teria processo em relação àquela outra youtuber? E está aí, está aí. Está tendo problemas, né? Está tendo problemas. Ela está tendo que responder criminalmente sobre tudo o que aconteceu. A mesma coisa eu digo sobre você, que está fazendo esse Twitter ridículo, botando o corpo do meu marido com a foto do Bolsonaro. Diz minha gente, não pense que eu vou apoiar esse tipo de coisa. Eu tenho um filho transexual e hoje, depois de assistir aquela matéria no Fantástico, eu acho muito interessante a gente saber, porque nem eu tinha esse conhecimento de que cientificamente foi provado de que eles não são assim porque eles querem. Na nossa barriga, quando a gente está gerando, a partir de quando está se formando o cérebro, o cérebro se torna outra coisa fora o que ele foi formado sexualmente. Então, a partir do programa do Fantástico, eu consegui entender melhor, mais ainda do que eu já entendia, o que é um transexual. O transexual, ele está sendo gerado na nossa barriga como transexual. Quando ele está na nossa barriga, primeiro está sendo feito o sexo, que no caso da minha filha foi feito feminino, e depois foi feito o cérebro dele como masculino. Na verdade, ele é um menino. Ele nasceu um menino com sexo feminino. E hoje, cientificamente comprovado, no programa do Fantástico, nessa matéria que está sendo feita todos os domingos, e que eu estou assistindo a cada momento para aprender a entender melhor, a compreender e a poder ensinar vocês, meus filhotes, os pais, as mães que acompanham o meu canal, de que o transexualismo não é uma doença, que o transexualismo não é uma gracinha que eles estão fazendo, que não é um modismo, que é uma coisa muito sofrida para quem é transexual, e que hoje nós, pais, temos a condição de sabermos que isso acontece dentro do próprio ventre da mãe, que nem eu sabia, nem você sabia, e que a gente agora pode compreender melhor e apoiar melhor os nossos filhos. Então, você pai, você mãe de um transexual, e você transexual, que também não sabia que era assim, pode entender melhor o que está acontecendo, acompanhando a matéria do Fantástico, eu não estou sendo paga pela Globo para divulgar isso, mas fiquei muito feliz e muito surpresa com a matéria que eu assisti, e achei incrível eu poder agora compreender melhor ainda o meu filho, que agora eu vou fazer questão de não chamar de filha, e muitas vezes eu tenho me referido como menina, porque eu não tenho esse costume, mas que vou me policiar para chamá-lo de menino e para agir com ele como menino, porque é assim que ele é. Foi dentro da minha barriga que ele já nasceu um menino, com um sexo feminino. A culpa não é dele, a culpa não é de você, pai, nem de você, mãe, e nem da própria criança. A culpa é da ciência, é da genética. Então, nós temos mais o que compreender, entender e amá-los e apoiá-los. É isso que eu quero falar para vocês hoje. A gente vai dissertar mais sobre esse assunto, para que o vídeo não fique muito grande, mas por hoje eu dei um general, generalizei sobre tudo, para que vocês possam entender melhor. Ok? Gente, se inscreve, vamos fazer o nosso canal do Bem Crescer, dá seu like, toca o sininho ao gostei, e façam as suas perguntas, que hoje era dia de eu responder, né, o Gretchen responde, mas a gente vai fazer amanhã, porque eu preferi fazer esse vídeo falando sobre tudo isso, porque achei bem importante, tá bom? Beijaço, gente, até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.